É bem polêmica também, porque no passado ele tratou sobre a questão da guerra dos blocos, né? Foi participante da guerra dos blocos. E foi uma discussão sobre o tamanho do bloco. Então, acho que vale muito falar sobre ele, sim. FBI, FBI, incriu participantes de eventos de 2022 após o cold dev do Bitcoin Core. Dash Jr. ou Dashir, acho que é assim que se fala, Dashir, né? É um nome, acho que deve ser árabe, né? Não sei, mas enfim. Dashir, confundador do pool de mineração Ocean, teve um montante de Bitcoin roubado, que hoje vale mais de 14 milhões de dólares. O Federal Bureau of Investigation, FBI, dos Estados Unidos, resolveu investigar um evento de desenvolvedor do Bitcoin Core, realizado em outubro de 2022, durante o qual alguém roubou mais de 200 bitcoins do desenvolvedor Luke Dashir. Isso é legal porque, não um roubo, né? Mas isso é legal que cada vez mais o governo... Porque antes, quando você tratava de moedas e fosse a autoridade, ele falava, cara, não tenho muito o que fazer, não posso te ajudar, na verdade, a gente é contra esse tipo de ativo, e se vira. E essa... E ver uma autoridade em uma instância tão grande quanto do FBI e falar, não, vamos instalar uma investigação, vamos fazer isso, vamos correr atrás, você vê como o mercado e os governos estão cada vez mais abraçando o ativo, e você vai ter sim, dentro do possível, claro que a gente sabe que o Bitcoin é inconfiscável, mas dentro do possível, principalmente em roubos, onde que... se há a possibilidade de se pegar de volta, enfim, e a pessoa ser ajudada, acho que é interessante, sim. Lembrando que o Bitcoin é inconfiscável, o primeiro ativo inconfiscável na história da humanidade, então, é claro que a polícia não pode fazer muito, mas pelo menos, por exemplo, na questão de você ter suas palavras e sua carteira roubada, e você conseguir provar que esteve por meio de coerção à mão armada, e ter esse suporte, é claro, dentro do possível, estou toda hora repetindo que a natureza do Bitcoin é inconfiscável, e de que ela deve ser permanecer desse jeito, mas dentro do possível ter algum suporte, acho interessante, sim. Dashir, cofundador do pool de mineração Ocean, se não me engano, acho que está ligado ao token Ocean, ou só é um pool de mineração separado, não sei, mas tem um token que também está listado na JoyDX, que também se chama Ocean, mas pode ser coisas diferentes aqui. Confundador do pool de mineração Ocean divulgou publicamente o roubo. Na época, seu montante de Bitcoin era avaliado em cerca de 3,3 milhões de dólares, mas agora, considerando a volatilidade anterior ao halve do Bitcoin e os aumentos de preços alimentados por ETFs, o Bitcoin roubado valeria mais de 14 milhões de dólares. Mark Schmidt, confundador da Brink, Organização Sem Fios Lucrativos de Bitcoin, revelou em um e-mail que o FBI emitiu uma intimação exigindo as informações pessoais dos participantes do evento CoreDev Atlanta, que ocorreu pouco antes da TabConf em 2022. Aí, tem esse post aqui do Mike que faz todo sentido também. O cara que quer te falar como utilizar o Bitcoin não conseguiu nem guardar o seu próprio Bitcoin e ainda, por consequência, quer que todo mundo na conferência seja doxado, ou seja, entregue informações pessoais para o FBI. Boa sorte, Luke. É, faz todo sentido o que ele disse aqui. A intimação solicitava nomes e sobrenomes, nomes de usuário do GitHub, endereços de e-mail dos participantes, com a premissa de investigar a reivindicação de Dashier. Schmidt, seguindo orientação jurídica, atendeu a solicitação, embora a intimação incluísse uma cláusula de confidencialidade que expirou em um ano depois, pouco antes da divulgação de Schmidt. Ou seja, você está falando isso agora porque a cláusula, o documento de confidencialidade acabou. A comunidade de desenvolvedores do Bitcoin não ficou muito satisfeita com a ideia de ser doxado, ter seus documentos e informações pessoais vazados ou informados a um agente da lei. Aí foi a tradução que o Schmidt acabou de falar, o cara que quer lhe dizer como usar o Bitcoin não conseguiu nem mesmo proteger seu próprio Bitcoin e como consequência fez com que todos em uma conferência da qual ele participou fossem expostos pelo FBI. Os detalhes específicos por trás da investigação do FBI permanecem desconhecidos e Schmidt destacou sua incerteza sobre se a intimação visava identificar um específico ou se fazia parte de um esforço mais amplo de coleta de informações. Desde que a intimação Schmidt não teve mais interações com a agência e permaneceu calado sobre os outros detalhes. O FBI já esteve muito ocupado com investigações de criptomoedas no início deste ano. A agência investigou as origens de um post falso no Twitter enviado pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos anunciando que todos os ETFs de Bitcoin à vista haviam sido aprovados um dia antes. Poxa, daí deu uma história, hein? Eu estava lá no Twitter Spaces com o Castaneda do canal Castaneda e a gente estava lá conversando sobre o mercado cripto, não estava falando sobre nada disso. Aí o Casta estava vendo o tweet da SEC e falou Poxa, olha lá, vamos interromper tudo o que a gente está falando porque a SEC acabou de anunciar que os ETFs foram aprovados. Aí, que legal, que bom, cara. Aí, cinco minutos depois, isso tudo ao vivo no Twitter Spaces e está gravado uma versão no YouTube do canal do IDX Português lá, caso você queira assistir. E cinco minutos, não, 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 pera, pera, cancela tudo, parece que a SEC falou que foi um ataque hacker, meu Deus do céu. A gente foi tipo, só narrando tudo aqueles 20 minutos que aconteceu e toda aquela reação de mercado junto com memes, junto com críticas e, enfim, foi bem legal aqueles 20 minutos que a gente teve e está lá no canal do YouTube da D-IDX. Porque eu tirei do Twitter Spaces, teve o maior trabalhão para eu tirar do Twitter Spaces, poder fazer o download e colocar no canal do YouTube. Então, toda vez que eu lembro sobre a aprovação falsa dos ETFs do Bitcoin foi engraçado, foi engraçado de lembrar. A hipótese era de que se tratava de um rascunho de um post do X que foi acidentalmente enviado mais cedo, mas não foi, foi um hack. Mas, na época, um porta-voz da SEC disse que nenhum elemento da publicação do X foi criado internamente na agência. Então, está aqui a penúltima notícia, vamos para a última, para a gente encerrar a notícia tratando as notícias sobre tudo que aconteceu na semana. acho que esse é o propósito de pegar essa uma horinha e deixar você totalmente informado sobre o mercado em vez de você ter que assistir notícia, acordar cedo ou dormir tarde para assistir notícia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É claro que pelo fato do mercado cripto ser muito, muito volátil, é bom você sempre estar alinhado todos os dias com as notícias, as coisas acontecem muito rápido, mas eu acho muito bom essa iniciativa de você só ter uma horinha, uma hora e meia, no máximo duas para saber tudo o que aconteceu, você ter que assistir tudo aquilo de novo. Vamos lá para a última notícia, mais uma recomendação para você ficar de olho no que você baixa, o investidor perde 4 milhões de reais após baixar...